3, 2, 1, gravando! E aí galera, aqui é o Stellar, e tô bem-vindo de volta a mais o Let's Play Super Mario RPG! No último vídeo nós paramos aqui com esses girinos fazendo esse barulho muito irritante, então é melhor a gente parar. E agora o Frogfushills tá dizendo... Vem cá, eu tô conhecendo as novas. Não sei se essa é bosta boa pra ele, e eu continuo esquecendo de clicar na droga do emulador. Deu. E aí eles vão todos embora, graças a Deus. Por favor, Mars tá me ajudando. Eu sei filho, o temporal que tivemos há pouco, a de onde foi você, certo? Há pouco? Acho que isso foi há... 4, 5 vídeos. Talvez mais. Ai, o Tato é em cima, você deve fazer parecer que estou voltando, entendeu? Meu Deus, ele tá voando? Ele tá voando, ele tá voando, não acredito, ele tá voando. Bem-vindo, então você é um Mario. Eu sou o Frogfushills. Você veio até mim em busca de sabedoria, não foi? Eu estava esperando por você. Sim, pessoas velhas e sábias podem dar bons conselhos e... e voar! Ele tá voando! Olha só, ele tá voando! Ele tá voando! Ele tá voando! Mas como sou o Root? Vamos nos acomodar melhor, venha. E conversaremos. Volte, mas marcha a ré. Olha só, ele voa em marcha a ré! Ele voa em marcha a ré! Girinos, não fique aquelas flutuando por aí. Faça uma Root. Formem uma ponte para Mario. E os Girinos formam uma pontezinha. Tu pode pular neles assim, mas eu... Não vou fazer isso agora porque eu totalmente esqueci de fazer uma coisa. Então, eu já volto. Ok, estou de volta. Eu voltei aqui para o Renacogumelo para entrar... Que droga. Para entrar aqui. E agora, depois que tu venceu o Mark, tu fala com ele. Ei, Malu! Por que demorou? Estava preocupado. Ei, senhor! Recuperei a moeda! Oh, muito bem, rapaz. Certo, é que está eu te prometi. Cuidado! Certifique-se que não será roubado ou comido ou algo assim. Seu vovô precisa disso, ok? Ok. Pegou uma torta grilo! Demais! Tudo bem. Ele olha para mim, olha para ele. Mario, obrigado! Mas não fui eu que paguei. O vovô ficava muito satisfeito. É, tanto faz. Não, é meu vovô mesmo. Vamos lá voltar para a Lagosirina. Não vou cortar isso porque é pertinho. Vai! Super teletransporte! E essa torta grilo vai ser muito importante agora. E vocês vão ver por quê. E ele está ali. Vamos, entrem no meu santuário e partirem de minha sabedoria. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vejamos. Aquele tal Smith que apareceu no Cuvil Bowser. Ele é bastante formidável, não acha? Eu não sei. Não lutei com ele ainda. E, Mario, você deseja salvar a princesa o quanto antes, não é? Mas, se você souber se é verdade, Toast, tu não está mais lá. Não! Não pode ser! Paciência, meu jovem. Deixe me explicar o que aconteceu. Você estava salvando Toast, nunca viu você? Por que que eu fico falando Toast? Que droga! Minha voz quebrou um monte agora. Cara, minha voz quebrou. Você estava salvando o Pidgey no Cuvil Bowser. Após derrotá-lo, você estava prestes a libertar a princesa. Não, você ouviu um estrondo e viu uma espada enorme, caralho do céu. Uou! Não precisa fazer isso. Crash, inesperadamente. Crash, faz tempo que eu não jogo Crash. Vou jogar hoje. O Choque jogou vocês três pelos ares. E tem uns caras ali do lado, como... Fazer uma reforma no vizinho. E é um saco isso. Bowser e Pidgey ainda estão perdidos por aí. Veja bem. Você está preocupado com a princesa, mas primeiro você precisa cuidar de Smith. Seus capangas estão destruindo o nosso mundo. Mark, aquele que você derrotou no rei com Cogumelor, um deles. E mais deles estão por vir. Vovô, eu quase esqueci de lhe contar. Achamos uma estrela no... Achamos uma estrela no casal do rei com Cogumelo. O senhor sabe por que eu estava lá? Uma estrela, hein? Muito interessante. Pode parecer absurdo, mas acredito que estrelas cadentes possam realizar desejos. E agora? Mas eu nunca acredito que elas serão de vital importância nesta batalha. Entendeu tudo o que eu disse? Quero que eu repita. Não! É um problema e tanto que temos em mãos, não acha? Aham! Uau, tudo isso é tão sério e assustador. Acho que Mark era o primeiro de muitos, Mário. Alguns deles foram balsas para ser um amável. Não, não. Não, com certeza não. Mário, você fala... Mário, você fala isso como se eu não fosse da sua conta. Você acompanhará Mário em sua aventura também. Vovô, o que o senhor está dizendo? Eu sou apenas um simples girino. Cê aventura não é pra mim. Tu não é um girino? Que droga! Mário, o meu menino, escondi isso de um... Escondi de você... Escondi isso de você até agora. Mas você... Não é um girino! Aêêêê! O que disse? Ele estava sentado aqui, num dia chuvoso, lanchando umas grilos e a música triste começa. Quando, por acaso, eu vi uma cesta banhando na água. Eu olhei dentro e vi um pequeno bebê, um nome malo, estava escrito em seu cinto. Então, eu senti tanta pena daquela bolinha de vento. Nuvem! Nuvem! Quando eu levei comigo para que crescesse com o meu verdadeiro neto. Como? Não é verdadeiro. Mas a sua magia era poderosa, então vi que ele não era só um pedacinho de lã. Nuvem! Pensei, certamente essa... Nuvem! Veio de uma terra distante. Vovô, o senhor quer dizer que não sou um girino? Claro que tu não é! É uma nuvem! E vai todo mundo embora. Malu, não é hora de chorar. Vá com o Marinho em sua aventura e ache a sua família. Os verdadeiros pais estão esperando por você. Sim, Mário. Ah, o que foi? A magia do Minho não virá calhar em sua aventura. Você vai levar ela consigo, não vai? Ah, não. Tem alguma escolha. Vovô, eu não vou chorar mais. Irei nessa aventura com o Marinho e acharei minha família. Está decidido. Vocês devem embarcar imediatamente nessa aventura. Eu não quero ir para a Vila Rosa. Vila Rosa, eles precisam de você. Fala com ele, porque ele está triste. Será tão chata que depois que o Marlo se for... Talvez o lanche me animasse. E eu tenho um lanche! E mesmo, não havia me esquecido completamente disso. E a torta de grilo? A torta grilo que me trouxeram. Ah, já sei. Vou dar-lhes a bengala que eu usava quando tinha a idade do Marlo. Eu já usava a bengala na idade dele. Nossa. A bengala sabe para virar a calhara? Mas não esqueça de equipá-la. Então tá, vamos equipá-la. Vamos aproveitar e equipar... Que merda. Vamos aproveitar e equipar o casco noc noc noc. E a bengala de sapo. Sai. Vamos lá para a Vila Rosa. Nosso próximo destino. O que será que tá acontecendo na Vila Rosa? E vamos lá para... Rosovia. O pessoal é muito criativo com nomes. Vamos lá... Ah... Cogumelo aqui. Legal. Desculpa. Vamos lá. Vamos para cá. Pula duas vezes nesse bloco. E tu pode pegar uma flor. Bem legal. Vai nesse aqui. E vamos para a primeira entrada. Eu vou mostrar todas. Porque eu sou legal. E... Pula nesse treco e... Chuta ele para fora do... Coisa. Mostra o casco noc noc. Quando tu chutar ele, tu aperta de novo. Que daí ele vai... Coisar. Caduque. Caduque. Ei, matei eles. Pula em cima. E pula nesse aqui. Eu disse. Pula em cima. Espera. E pula nesse aqui. Ei, Coisir. Vamos lá de novo. Chuta na cara dele. E os arraio. Toma, bois. Seus bois. Seus... Bande de bois. Bande de bois. Bande de babuinos. Babuinos. Babuciando em bando. Que droga. Bande de babuinos. Bobocas. Balbuciando em bando. Ae, lembrei. Vai. Que droga. Nossa, eu nem tô atrasando a plataforma. Nossa, eu paro a plataforma. Que droga. Vou ficar sem tempo de novo. Ae. Não. Tá bom. No próximo vídeo a gente pega essa droga. Que estelar e tô... Pera aí, antes. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em mim. Dê mais de 5 estrelas. Eu vejo meus outros vídeos. Eu vejo vocês boas aqui. Até lá. Então, tchau. 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 Obrigado.